O motorista de ônibus de 49 anos foi ameaçado e teve o dinheiro da coleta ali roubado durante o horário de trabalho. Foi em Rio Preto, a gente tem algumas imagens pra mostrar. Chegaram, estão no ponto? Ainda não. Se tiver ali, a gente tá observando aí as câmeras de segurança, né? Tanto internas quanto externas. No momento que o bandido chega, já vai pra cima ali do motorista, já anuncia o assalto e tem passageiro chegando, viu? O passageiro chega, fica assustado com o que vê, no primeiro momento não percebe que é um assalto, mas esse homem que tá aí atrás tá realmente intimidando o motorista. Olha só a calma desse bandido. Aí você me fala, meu amigo, será que alguém tem tranquilidade pra trabalhar, sabendo que vai entrar uma pessoa a qualquer momento, vai ameaçar o motorista e na mão grande vai levar todo o dinheiro que tem em casa? Ele disse que tava armado, claro, o motorista não pagou pra ver e realmente não deve, não pode reagir, mas as imagens já estão aí com a polícia, viu? A vítima não teve ferimentos, suspeito continua foragido, nós fomos atrás da empresa Santa Luzia, né, que é a concessionária que opera na cidade, ela informou que apesar do susto, funcionário passa bem, tá tudo tranquilo, viu?